Fala galera, Cassi na área e vamos para o segundo vídeo sobre as promoções do ano novo lunar na Steam. E nesse vídeo eu superei os jogos que tiveram os seus descontos melhorados em relação às últimas promoções. Por exemplo, o jogo The Witcher 3 Game of the Year ficou R$10,00 mais barato nessas promoções de ano novo lunar do que em relação às suas últimas promoções do ano passado. E eu utilizei como base as promoções da Steam Winter Sale 2018 que ocorreram no final de 2018 para que possamos comparar quais promoções estão melhores. O vídeo de melhores jogos nessa promoção de ano novo lunar já está ativo no canal e o link dele vai estar aqui na descrição. E antes de começar a lista de jogos, eu peço que você avalie o vídeo com seu joinha, compartilhe com seus amigos e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço que também inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Vamos então começar com os maiores descontos. Aqui na descrição eu disponibilizei uma tabela onde mostra todas as informações que eu utilizei para fazer esse vídeo, beleza? O jogo que teve o seu maior desconto em relação às últimas promoções foi o jogo de Chaos 4. A versão Gold de Chaos 4 antes estava saindo por R$202,14 e agora está saindo por R$133,82. E a versão normal antes estava saindo por R$143,92 e agora está saindo por R$89,95. A versão Gold ficou R$68,32 mais barata e a versão normal ficou R$53,97 mais barata. Nas últimas promoções, Farquhar 5 estava saindo por R$75,99 na versão normal e agora está saindo por R$39,99, uma queda de R$36,00 no seu desconto. E as versões Deluxe e Gold também tiveram melhorias. A Deluxe antes estava saindo por R$89,99 e agora está saindo por R$61,19. E a versão Gold estava saindo por R$94,99 e agora está saindo por R$64,59. NB2K19 antes estava saindo por R$59,50 e nas promoções de agora está saindo por R$39,27 na sua versão normal. E a versão Anniversary Edition antes estava saindo por R$94,58 e agora está saindo por R$62,37. A versão normal teve uma queda de R$20,23 e a versão Anniversary teve uma queda de R$32,13. Nas últimas promoções, este tipo estava saindo por R$19,79 e agora está saindo por R$14,99 na sua versão normal, uma queda de R$4,80. E a versão X Games Gold Edition antes estava saindo por R$95,99 e agora está saindo por R$63,99, R$32,00 a menos. As versões especiais de Dragon Ball FighterZ também tiveram quedas, mas a versão normal continua o mesmo preço que tinha na Steam InterSale. A versão Ultimate antes estava saindo por R$149,95 e agora está saindo por R$119,60, R$30,35 a menos. E a versão FighterZ antes estava saindo por R$119,95 e agora está saindo por R$95,96, R$23,99 a menos. Em Shadow of the Tomb Raider tivemos melhorias somente na versão Croft Edition, que antes estava saindo por R$169,97 e agora está saindo por R$145,19, R$24,78 a menos. Hitman 2 também teve melhorias aqui nos seus descontos. A versão normal antes estava saindo por R$139,99 e agora está saindo por R$125,99, R$14,00 a menos. As versões Gold e Silver também tiveram melhorias. A versão Silver antes saia por R$195,99 e agora está saindo por R$176,39, R$19,60 a menos. E a versão Gold antes saia por R$244,99 e agora está saindo por R$220,49, R$24,50 a menos. Lembrando aqui que Hitman 2 está gratuito para ser jogado até a próxima segunda-feira, que é quando as promoções de Ano Novo Lunar da Steam se encerram. Depois desse período o jogo vai sumir da sua biblioteca. O jogo Strange Brigade também teve melhorias. A versão normal antes saia por R$46,99 e agora sai por R$31,95, R$15,04 a menos. E a versão Deluxe antes saia por R$69,99 e agora está saindo por R$47,59, R$22,40 a menos. The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition antes estava saindo por R$101,94 e agora está saindo por R$84,95, R$16,99 a menos. A versão normal de For Honor antes saia por R$24,99 e agora está saindo por R$19,99, R$5,00 a menos. E a versão Martin Farrer Edition antes saia por R$79,99 e agora está saindo por R$63,99, R$16,99 a menos do que antes. Rocksmith 2014 Edition Remastered antes saia por R$39,99 e agora está saindo por R$23,99, R$16,00 a menos em relação a última promoção. Far Cry Primal também teve uma boa melhoria. A versão normal nas últimas promoções saia por R$33,99 e agora está saindo por R$19,99, R$14,00 mais barato. E a versão Apex antes saia por R$37,39 e agora está saindo por R$21,99, R$15,40 mais barato. Car Mechanics Simulator 2018 antes em promoções saia por R$20,34 e agora está saindo por R$18,49, R$1,85 mais barato na sua versão normal. E a versão Gold antes saia por R$68,69 e agora está saindo por R$53,55, R$15,14 mais barato. Highway Par antes saia por R$49,99 e agora está saindo por R$34,99, R$15,00 mais barato. A versão Deluxe de Planet Coaster também teve uma considerável melhoria. Antes ela saia por R$90,14 e agora está saindo por R$78,26, R$11,88 mais barato. Lembrando aí que a versão normal de Planet Coaster já chegou nesse preço aqui de R$19,67, um preço que eu considero realmente baixo lá na Steam Winter Sale de 2018. Então já faz um tempinho aí que o jogo vem sendo comercializado nesse valor. Soul Calibur 6 antes saia por R$107,03 e agora está saindo por R$95,94, R$11,19 mais barato. Fórmula 1 2018 antes saia por R$43,99 e agora está saindo por R$32,99, R$11,00 mais barato. A versão Gold de Farquhar 4 também teve uma melhoria. Antes ela saia por R$39,99 e agora está saindo por R$29,99, R$10,00 mais barato. The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. Nas últimas promoções ele saia por R$39,99 e agora está saindo por R$29,99, R$10,00 mais barato que antes. Lembrando que essa versão contém todo o conteúdo de The Witcher 3 que já foi lançado. Farming Simulator 17 antes saia por R$32,45 e agora está saindo por R$29,94, R$2,50 a menos. E a versão Platinum antes saia por R$59,94 e agora está saindo por R$50,18, R$9,76 mais barato. Sword Arts Online Halo Realition Deluxe Edition. Antes saia por R$36,39 e agora está saindo por R$27,29, R$9,10 mais barato. Assassin's Creed Syndicate antes saia por R$31,99 e agora está saindo por R$23,99, R$8,00 mais barato. Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Liberation HD. Ambos os jogos antes saiam por R$13,59 e agora estão saindo por R$9,99, R$3,60 mais barato. E os jogos Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Rogue e Assassin's Creed Unity. Os dois primeiros jogos, Black Flag e Rogue, saiam por R$15,99 e agora estão saindo por R$13,59, R$2,40 mais barato. E o jogo Assassin's Creed Unity antes saia por R$20,39 e agora está saindo por R$17,99, também R$2,40 mais barato. South Park, The Faxial Buds Rower antes saia por R$39,99 e agora está saindo por R$31,99, R$8,00 mais barato. Tom Clancy's The Division, a versão normal de Tom Clancy's The Division saia antes por R$14,99 e agora está saindo por R$9,99, R$5,00 mais barato. E a versão Gold antes saia por R$23,99 e agora está saindo por R$15,99, R$8,00 mais barato. Survive in Mars antes saia por R$49,59 na sua versão normal e agora está saindo por R$34,79, R$5,80 mais barato. E a versão Digital Deluxe Edition antes saia por R$52,84 e agora está saindo por R$45,29, R$7,55 mais barato. A versão Galaxy do jogo e Estelares está R$7,50 mais barato. Antes ela saia por R$30,99 e agora está saindo por R$23,49. A versão normal de Watch Dogs 2 também está mais barato. Antes ela saia por R$32,49 e agora está saindo por R$25,99, R$6,50 mais barato. E Watch Dogs 2 também está mais barato. Antes a versão normal saia por R$17,99 e agora está saindo por R$11,99, R$6,00 mais barato. Outcast Second Contract antes saia por R$30,99 e agora está saindo por R$24,79, R$6,20 mais barato. Book of Demons antes saia por R$39,99 e agora está saindo por R$34,99, R$5,00 mais barato. Gang Beasts antes saia por R$29,59 e agora está saindo por R$24,78, R$4,81 mais barato. Little Nightmares Complete Edition somente a versão Complete Edition, beleza? Antes ela saia por R$40,79 e agora está saindo por R$35,99, R$4,80 mais barato. A versão normal de The Crew 2 antes saia por R$52,79 e agora está saindo por R$47,99, R$4,80 mais barato. A versão normal de Queen Doll também teve um desconto melhorado. A versão normal antes saia por R$16,09 e agora está saindo por R$11,49, R$4,60 mais barato. Frostpunk antes saia por R$38,85 e agora está saindo por R$34,79, R$4,06 mais barato. Divinity Original Sin 1 está saindo por R$3,65 mais barato. Antes saia por R$18,24 e agora está saindo por R$14,59. Warhammer 40k Mechanicus antes saia por R$47,20 e agora está saindo por R$44,25, R$2,95 mais barato. E a versão Omissia, eu não sei se eu falei certo, mas antes ela saia por R$55,20 e agora está saindo por R$51,75, R$3,45 mais barato. Divinity Simulator antes saia por R$30,39 e agora está saindo por R$27,35, R$3,04 mais barato. Moonlighter antes saia por R$25,45 e agora está saindo por R$22,79, R$2,66 mais barato. Subnautica antes saia por R$35,61 e agora está saindo por R$33,24, R$2,37 mais barato. Tears War of Mine antes saia por R$11,09 e agora está saindo por R$9,24, R$1,85 mais barato. E para fechar o vídeo, temos o jogo mais barato aqui da lista que eu preparei. Hunt Simulator antes saia por R$2,14 e agora está saindo por R$1,50, R$0,64 mais barato. Eu ainda estou planejando o vídeo que vai funcionar de forma oposta desse que eu mostrei hoje para vocês, onde vou exibir os jogos que tiveram suas promoções pioradas em relação a Steam Interseio de 2018, assim mostrando jogos que ficaram mais caros do que antes. Não deixe de conferir o vídeo de melhores promoções da Steam no Ano Novo Lunar, o link desse vídeo vai estar na descrição. E essa página aqui que vocês estão vendo é a minha página de curador na Steam, caso você queira me seguir na Steam, o link vai estar na descrição também. E se você gostou desse vídeo, peço que contribua com seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se e ative o sininho de notificações, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou, até mais!